Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Alô amigo do ouvinte da Rádio de Janeiro. Estamos nós, mais uma vez, conversando sobre a mediunidade. No programa passado, nós conversamos um pouco sobre essa questão da mediunidade na infância, que Kardec trata bem mesmo em O Livro dos Médiuns. E ele diz da inconveniência de se desenvolvermos a mediunidade na infância. Até porque, como nós conversamos, existem episódios naturais da própria condição fisiológica da criança. O espírito está reassumindo o corpo, ou assumindo, a gente poderia até falar, um corpo especialmente feito, produzido, elaborado para ele naquela encarnação. Então, tem o contato com essa realidade física, tem a questão da ligação, que, embora a união com a alma e do corpo, ela se efetue no nascimento, definitivamente no nascimento, mas a consolidação dos laços vai sendo pouco a pouco, até estando subordinada ao desenvolvimento dos órgãos, que serão capazes de expressar o que o espírito é. E aí, nesse momento, a gente tem aquele grande choque, que é a questão da adolescência. Que Kardec até pergunta, em Livro dos Espíritos, o que é que motiva essa mudança de caráter que acontece em alguns indivíduos, principalmente ao sair da adolescência. E ele fala ali, sair, mas a gente pode observar na vivência a entrada da adolescência, em que muitas vezes os pais falam assim, mas, meu Deus, onde é que eu fui buscar essa criatura? Essa criatura não é aquela, não é aquele lindinho, não é aquele guti-guti que eu tive durante toda a infância. Aonde é que essa criatura foi buscar esse comportamento? Não sei a quem ela puxou. Na verdade, amigos, a gente não puxa ninguém. Cada um de nós é herdeiro de si mesmo, não é? Cada um de nós está na elaboração, vamos dizer assim, na arrumação das bagagens que a gente traz. Algumas bagagens, como lá no livro Mundo Maior, quando o nosso caldeirado explica na casa mental, alguma parte da bagagem está no porão. Que são aquelas questões do passado, os velhos hábitos, os automatismos, as aquisições, aquilo que aprendemos. Está lá no porão. O tempo presente é o tempo do trabalho, da renovação, em que a gente vai estruturando uma vida. E tem aquele, como, sem deixar de falar, no Caldeiraro, quando ele fala, lá no sótão, em que estão as questões dos ideais superiores do futuro. Na verdade, a criança, naquele primeiro momento, ela está vivendo o térreo, a questão do presente. Então, os interesses, a apresentação da vida, a apresentação do mundo, das atividades. E por que não falar, até dos parentes, isso vai ocorrendo em função dos pais. A família que está apresentando essa questão para ela. E ela vai vivendo. E até porque, em função do próprio instinto de conservação, da sobrevivência, ela precisa se submeter. Ela precisa se obedecer a determinadas regras, a determinados conceitos, a determinadas situações. Então, às vezes, a criança, mesmo pensando em umas coisas diferentes, mas ela concorda, ela faz daquele jeito, porque ela tem que ter um ganho. E aquele ganho é fornecido pelos pais ou para aquelas criaturas que cuidam delas. Então, daí uma certa obediência. Vamos colocar essa obediência quase como sinônimo de conveniência. Mas a nossa criança foi crescendo. O organismo vai se desenvolvendo. E à medida que o organismo vai se desenvolvendo, ela vai se expressando. E cada vez oferecendo, assim, algumas surpresas. E na fase da adolescência, em que os companheiros que trabalham essa área do comportamento, falam que é o pico dos hormônios. É aquele momento em que o espírito começa a apresentar de uma forma, assim, muito intensa, né? É toda aquela questão que ele vive, que ele é, que ele sente, já que o corpo, a sua fisiologia vai se completando. E essa questão hormonal, ela é bem interessante mesmo, né? Porque é como se fosse, assim, o grande lubrificante que vai colocar em movimento algumas peças que estavam ali dormindo, ou paralisadas. Estavam ali. Então, começa tudo ao mesmo tempo. Então, o primeiro movimento que a gente pode entender é assim, né? É um momento de crise. Se a gente entender crise, não como doença, mas um momento, assim, de uma mudança. Em que o próprio adolescente, ele fica um tanto surpreso com o seu posicionamento. É como se fosse um peão que começa a rodar e está querendo encontrar o plumo. É isso, né? Eu, assim, no contato, na nossa vida, com alguns adolescentes, e eu lembro até o próprio filho, que ele, uma vez, falou assim, eu, hein, mãe, eu pareço que eu estou maluco. Tem horas que eu me sinto forte, adulto, capaz de enfrentar tudo. Tem outras horas que parece até que eu sou uma criancinha, aquela questão toda. Eu, hein? E a gente começa a explicar, porque é muito interessante, que o espírito entenda a fase que ele está passando. Eu falo isso de uma experiência que nós tivemos na nossa própria vida de estudantes. Eu lembro que eu estava realmente nessa fase da adolescência, quando, fazendo aquela antiga escola normal, no Instituto de Educação, nós tivemos uma matéria que era Psicologia da Adolescência. E como foi bom para mim entender que, naquele momento, as coisas que eu sentia, as coisas que eu passava, eram comuns na fase e que iria passar. Eu passei a entender e é interessante que, quando você compreende as coisas, passa a ser mais suave, o aspecto doloroso vai saindo e a gente vai se sentindo, assim, muito mais seguro, né? Muito mais dono do próprio espaço, o espaço que a gente está ocupando no mundo. A gente vai tendo um pouquinho mais de paciência. Mas a gente sabe que nem todo adolescente tem essa chance e nem toda família está equipada. Num livro, Adolescência e Vida, de Joana de Ângeles, ela diz que a adolescência é um período, vamos dizer assim, é um choque, né? É uma tomada tão forte na vida de espírito, que tem espíritos encarnados, que não conseguem sair dela. Olha só. E não é sair dela só enquanto está naquela idade teen, né? Os teenagers. Não é isso, não. A criatura, muitas vezes, ela chega à fase adulta e até envelhece sem sair desse choque da adolescência. Então, nesse momento, a gente tem, André Luiz, uma informação, assim, bem importante no livro Missionários da Luz, que é o começo da produção, da expansão da pineal, epífese ou pineal, está lá, que ele chama da glândula da vida espiritual ou da vida mental, né? Já que mente é diferente de cérebro, da vida mental. E essa glândula, quando ela começa a funcionar naturalmente, né? Com esse chakra, que é o que os orientais chamam do coronário, esse centro coronário, é um centro ligado à atração, é o superior, é a atração, a identificação, a mediunidade. E é por isso que a gente, às vezes, observa, não só a modificação do comportamento daquele nosso adolescente, renascendo tendências da infância, ou algumas situações que são até peculiares, até esperadas, embora muitas vezes até nós temamos aquele tipo de comportamento, mas às vezes na infância a gente pensou assim, meu Deus, fulano pode apresentar tal traço de caráter, e muitas vezes a gente até trabalha para que aquele traço não apareça ou abrande, mas muitas vezes na adolescência ele aparece. Mas muitas vezes o adolescente, ele começa a apresentar situações inusitadas, fora do roteiro, do roteiro que eu falo, fora da expectativa. Então ele começa a ver, ele começa a ouvir, principalmente na área do sonho, durante o período do sono físico, quantas experiências muitas vezes ele tem. Às vezes ele conta a experiência, mas outras vezes ele acorda com um estado de humor que não seria o esperado dentro daquele dia, dentro daquela época. Porque começa, realmente, a ter essa movimentação de atividade espiritual efetiva. E aí nós temos uma outra questão, que vem da vivência nossa em reuniões mediúnicas. Muitas vezes os amigos espirituais chegam e falam assim, custei achar, custei muito achar, mas agora eu achei. E custou achar por quê? Porque muitas vezes a ocasião do desafeto, do desagravo, foi em que, numa hora em que a criatura envergava um corpo masculino. E dessa vez ele reencarna no corpo feminino. E aí fica difícil de achar, por quê? Porque no psiquismo, daquele espírito perseguidor, ou inimigo, ou divergente, ele está procurando aquele homem que o afrontou. e agora ele encontra uma menina, ele encontra uma moça, ele encontra uma mulher. Isso é difícil. Alguém fala, mas o espírito não vai saber o quê? Olha só, meus amigos. Quando em um livro dos médiuns, no capítulo 1, que é, há espíritos, ou existe espírito, Kardec nos diz que a dificuldade de entendermos o espírito é quanto à sua natureza. E que, na verdade, os espíritos são as almas dos homens. E, nesse momento, alguém que guarda uma mágoa, ou um desagravo muito grande, e que está procurando vingança, a referência dele é material e momentânea. porque, na verdade, a ofensa já passou, o tempo já passou, mas ele está fixo ali. E essa fixação mental faz com que ele apequene o seu pensamento e a sua percepção. Então, ele vai querer procurar o mesmo indivíduo da época em que houve o desagravo para resolver a questão. E eles falam, né, quantas vezes, ele fala assim, agora que eu encontrei. Então, essa questão do corpo, do gênero, muitas vezes, está procurando um homem e a pessoa está reencarnada no corpo feminino ou vice-versa. Há questão de localidade também. Muitas vezes, o espírito foi de determinado país e agora ele está reencarnado aqui no Brasil. E a outra questão também que mexe muito com os espíritos é a condição socioeconômica. Quantas vezes, falam assim, ué, mas foi difícil de encontrar porque ele era rico, poderoso, tudo isso. Agora, ele mora ali naquele conjunto residencial que muitas vezes os espíritos até falam de uma forma, assim, bem depreciativa. Como olhar, assim, como é que pode aquela criatura tão poderosa, tão rica, agora estar nessa situação? bem, meus amigos, isso tudo faz com que ele não encontre, né? Fica um tempo e aí a importância desse tempo da infância, pré-adolescência, para a gente equipar o espírito com recursos diferentes. Porque a dor vai chegar, meus amigos, para todos nós. com certeza, Emmanuel nos diz numa página que se há quem destaque nossas qualidades admiráveis, há aqueles outros que destacam as nossas cicatrizes e os nossos defeitos. Então, existem espíritos que nos conhecem desde muito tempo e sabem o que nós fizemos. E aí, naquele momento, o nosso movimento agora é provar que Jesus vale a pena. E aquela criança, aquele jovem, ele vai ter que provar primeiro para ele mesmo, depois ele vai ter que provar para esses inimigos desencarnados que a escolha dele é uma escolha verdadeira. Não é uma capa, não é um manto, não é algo para fugir. É algo que ele está acreditando, ele está querendo mudar, ele vê a possibilidade de renovação, ele quer viver uma vida diferente. só meus amigos que o outro não acredita. E eu acho que isso é uma experiência bem nossa, todos nós estamos aqui entre os desafetos, às vezes até no ciclo familiar, aquelas pessoas que como minha avó falava, você pode carregar água num cesto, mas a criatura não vai acreditar e a criatura vai estar sempre duvidando, a criatura vai estar sempre inquieta, a criatura vai estar sempre insegura quanto aquilo que nós poderíamos fazer. E aí está esse espírito, por exemplo, esses amigos espirituais que em determinado momento eles compactuaram, porque não é só o adversário, tem aquele também o amigo da trapaça, o amigo da criminalidade, o amigo da orgia, todos esses que são grupos. E aí nessa encarnação o espírito está com uma resolução diferente, mas eles não acreditam e eles procuram até porque a vibração dele era agradável dentro daqueles propósitos. E aí na adolescência eu falei assim, agora eu encontrei, encontrou por quê? A criatura continua no corpo, às vezes diferenciada, na situação social, na situação cultural, alguma coisa, tudo mudou. Mas ele reconhece por quê? Pela epífise. A epífise começando a funcionar, começando a brilhar, e o perispírito também começando a se expandir, essa memória, essas marcas começam a vir à tona por causa das tendências, por causa das inclinações, por causa da vibração. Lembram que no programa passado a gente falou que a criança ela respira e mais ou menos expressa a condição vibratória do lar em que ela está? É claro que temos exceções. Há espíritos que superam a questão do meio, tão determinados que eles são de forma positiva ou negativa. Mas, de uma forma geral, a criança expressa e ela está protegida pelaquele ambiente familiar. Já o adolescente, quando o corpo já começa a ser, sou dono do meu corpo, é como se fosse, cheguei. e aí ele começa a apresentar questões da sua intimidade, da sua individualidade. É nessa hora, meus amigos, que os parceiros espirituais, a gente não vem nem falar de obsessores, os parceiros, tanto aqueles parceiros como falamos das questões da vivência materializada, como aqueles outros a quem ele tem algumas dívidas, a quem ele lesou, o encontram. E aí, nessa hora, além das questões pessoais, a dificuldade do próprio corpo, a dificuldade, muitas vezes, de entrosamento no grupo social, a dificuldade, muitas vezes, pela discordância do meio familiar que estão, o nosso adolescente, ele acaba sendo presa dessa obsessão que é uma das facetas da mediunidade atormentada. e aí, por que a gente está falando isso? É para a gente compreender determinadas explosões, nem toda explosão é hormonal, e que a gente possa ter uma visão de compreensão que não é conivência, mas de oração, de apoio, e toda vez que a gente perceber que o nosso adolescente está sendo assim, assediado, é uma vez até que o olhar, a gente percebe que o olhar está sendo, está diferente, é aquela hora que a gente percebe que a voz mudou o tom de voz, é aquela hora que a gente sabe que ele está falando coisas que não tem a ver com a vivência dele, ou muitas vezes até coisa que a gente não está entendendo bem, que a gente se coloque em oração, que a gente não aumente, não amplie a área de conflito, meus amigos, porque é isso, porque quando eu começo a discutir, a conflitar, tudo isso, eu amplio, eu aumento a dificuldade, porque na verdade na discussão eu estou fornecendo fluido, e muitas vezes até eu acabo sendo instrumento de mais um espírito, ou daquele espírito que está querendo atingi-lo, e aí eu vou muitas vezes criando muros, vai havendo a separação, e a situação vai ficando um tanto mais complicada, então o que fazer com o meu adolescente? Muitos pais reclamam que não conseguem levá-lo mais até a casa espírita, que está muito difícil, ou que ele não quer ir, ou que estão com dificuldade e tudo, mas a gente tem alternativas, primeiro, se o princípio espírita foi estabelecido, se o princípio espírita foi estabelecido junto àquele companheiro, a gente pode ajudá-lo a relembrar, se o conflito, se o conteúdo espírita ainda não foi estabelecido que a gente possa ter assim um pouquinho de tranquilidade, um pouquinho de tranquilidade para conversar, para acolher, para não afastar, e nessas questões o culto do evangelho no lar vai ser excelente, meus irmãos, nesse momento, se a gente conseguir parar um pouco, um pouquinho só, e olhar nos olhos, falar do amor, falar da importância da família, falar da importância da ambiência, com certeza vai ser muito bom, se a gente puder relembrá-lo sem ser sermão, porque quase sempre o jovem ele não aceita, ele não gosta de sermão, mas dentro de um movimento de acolhimento, de um movimento de fraternidade, a gente conseguir passar para esse companheiro, o quanto ele é amado, o quanto a gente está ali pronto para apoiar, e uma questão muito boa, além de levar o nome para as caixinhas de prece dos nossos centros, tudo isso, é a gente orar pelo anjo da guarda, o espírito protetor, o guia espiritual, ou aos espíritos responsáveis pela reencarnação daquele companheiro, porque às vezes a rebeldia se torna muito grande, e a gente fugir do planejamento é uma coisa muito fácil, então eu lembro de uma companheira que certa feita, a filha estava em envolvimentos políticos, em umas situações bem sérias, e ela orou como mãe pelos espíritos responsáveis por aquela reencarnação, e foi muito interessante que a menina namorava e fazia faculdade, o grupo era um grupo de faculdade, e daqui a pouco a menina surgiu com uma gravidez, uma gravidez delicada, uma gravidez de risco, em que ela teve que ficar mais de seis meses de repouso absoluto, então foi o tempo que aquele grupo que ela fazia parte formou-se, ela teve que se formar depois, em função da gravidez, do bebê, e de assumir a responsabilidade de um casamento, até que houve, não forçado não, um casamento que até hoje dura, porque foi fruto de muito carinho, de muita cumplicidade, e aí a gente começou a ver essa ação, a vida mudou, o rumo mudou, então que a gente pense que o nosso adolescente, ele vê uma encarnação planejada, ele é um espírito, e que há espíritos que o amam profundamente, e que na hora dessa crise, a gente possa pedir por esses protetores, por esses amigos do nosso querido, para que possam interceder, para que aquela encarnação chegue da melhor forma possível, ou seja encaminhada da melhor forma possível, que seja de luz e de paz esse nosso dia, até a próxima. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia, programa conversando sobre a mediunidade.